Daniel Vilela, vice-governador de Goiás e presidente estadual do MDB no Estado, concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Morada do Sol na manhã de hoje sobre o MDB na cidade, que foi entregue a Marussa Boldrin. Só que Daniel Vilela colocou uma observação. Quem vai comandar e construir as candidaturas de vereadores a prefeito será Paulo do Vale do União Brasil, que é prefeito reeleito em Rio Verde. Daniel Vilela disse também que a decisão está tomada e sem volta. E agora, Marussa Boldrin, qual o caminho que a senhora vai seguir? Qual será a decisão a ser tomada? Na política, ou é ou deixa de é?